Pra começar a gente quase nunca lembra da hora A gente se olha, se perde, se laça, se entrega e se embola Concretiza com demora o amor, dá forma à vontade Seu quarto é meu mundo de mentir, onde sou feliz de verdade O céu vazia uma casca até amar alguém Meu bem, chegue mais perto, eu sei, ainda não sou ninguém O céu vazia uma casca até amar alguém Meu bem, chegue mais perto, eu sei, ainda não sou ninguém Ontem fiz o seu corpo, meu mundo e selei minha própria sina Bolada na tua pele não dá pra ver onde você começa a terminar Sobrevivi à felicidade clandestina que mora em seus caracóis Perturbei sem dó a monotonia dos seus lençóis O céu vazia uma casca até amar alguém Meu bem, chegue mais perto, eu sei, ainda não sou ninguém O céu vazia uma casca até amar alguém Meu bem, chegue mais perto, eu sei, ainda não sou ninguém De repente parece que cabe mais ar do que dá pra respirar Me entreguei como tela e com seus dedos ela foi me tatuar O céu vazia uma casca até amar alguém Meu bem, chegue mais perto, eu sei, ainda não sou ninguém O céu vazia uma casca até amar alguém Meu bem, chegue mais perto, eu sei, ainda não sou ninguém Aê, essa foi Maíra Viana, que faz a nossa música de hoje e tá lançando o single Casca Vazia amanhã às nove da noite no bar do Museu Clube da Esquina em BH Conta pra gente um pouco mais aí desse trabalho, Maíra Bom, esse é um show, uma celebração, na verdade, né? Do meu trabalho autoral Eu vou fazer, é o lançamento desse single que eu acabei de tocar Chama Casca Vazia E ele tem um pouco a ver com o que a gente estava falando aqui Ele é sobre a gente ser moldado e a gente moldar Nós como pessoas, a gente, cada conversa a gente se molda Vocês me moldaram, né? Aquela conversa sobre evolução Até chegar ao ódio, aquilo ali, me afetou profundamente, assim Então, ela é meio que isso, ela é Você é um vazio, você é uma casca Até ser amado ou amar alguém, né? E qualquer amor, amor de mãe, amor de colega Amor próprio É, amor próprio Então, ele, quando eu percebi que eu estava escrevendo isso Eu até falei, não, peraí, deixa eu ver se eu estou escrevendo isso mesmo Sou eu mesmo E achei super legal, assim, que eu consegui Nós também achamos Ter aquela coisa Obrigada Fantástica De ter, de refletir, sabe? E de ter essa empatia, né? De a gente, um fazer o outro É empatia, a palavra é essa, né, Pathy? Nossa, acho que é a palavra do momento, né? É empatia Antes era gratidão, agora é empatia E você está preparando um EP com outras músicas, né? Isso, isso E essa é a terceira música do primeiro EP que eu estou querendo fazer Já está em processo, né? Eu já tenho duas no Spotify Então, o primeiro EP vão ser quatro músicas Tem a outra que já está saindo do forno, já E aí eu tenho já um segundo projeto de um segundo EP Esse primeiro EP foi muito legal Porque eu tive Afoncinho tocando guitarra nessa música Então, você já imagina Estava aí hoje, viu? Na TV, gravando entrevista para o programa Agenda Porque ele se apresenta hoje à noite com a Marina Machado e o Chico Amaral Isso, nossa, showzaço Showzaço Então, imagina, tem um cara daquele lá temperando sua música Parabéns Já dá até um, né? Um além E aí o segundo EP que eu também estou produzindo É... Ele vai ter uma característica mais, assim, de metal Então, tem mais um jazzinho, assim Um maestro, Marcelo Ramos Da orquestra Super Patrícia Potocard Maravilhoso também Então, é Então, está assim Eu estou só... Eu acordo e agradeço Está muito bem cercada Nossa Demais E você... Pelo lugar que você escolheu se apresentar Você tem alguma relação também com o Clube da Esquina? Uma referência para você? Nossa Demais, assim Eu acho que... Que pela estrada que eu fiz, né? Ali é um lugar que... Você entra, você já respira aquelas músicas Você já escuta uma notinha lá, né? Memória, né? É, nossa E eles me criaram realmente, assim, né? Os pais da gente dessa geração, eles tinham que ir trabalhar Então, quem me criou foi o Clube da Esquina Porque eu ficava lá ouvindo, né? Então, assim, para mim é uma honra Poder mostrar o meu trabalho lá, né? Então, assim, estou super feliz E estou querendo chegar lá e honrar aquilo, né? Que eles sempre me ensinaram Mesmo sem saber, né? E a gente falou muito ao longo do programa hoje Sobre essa autodescoberta E como que a gente tem que se reinventar A todo momento Você passou por uma reinvenção muito grande, né? Para quem não sabe, gente A Maíra foi nadadora profissional Chegou a ser medalhista e pan-americana Isso E largou tudo para se dedicar à música Como é que foi essa virada na sua vida? Nossa, foi várias sessões de psicanalista Não foram poucas, não Mas, assim, desde que eu era pequena Eu já vinha com essas três coisas Essas escola, a música e a natação E aí, eu acho que no fundo Você já sabe, assim, no fundo, né? Então, eu sabia que a música era o que eu queria E eu acho que a gente Quando a gente quer uma coisa muito A gente tem medo de perder essa coisa Então, eu meio que guardei ela ali Assim, eu amava demais Mas eu guardei Aí ia para uma competição Agora eu vou para outra Como se, tipo assim, o meu tesouro está lá Pode tudo dar errado que ele está lá E aí, até na hora de fazer vestibular Eu cursei fisioterapia Formei, né? E aí, e foi mais ou menos na mesma época Quando eu formei, eu fui nadar o PAM E aí, eu cheguei lá no pódio E, claro, tem a recompensa de um trabalho, né? Mas eu falei assim Eu senti Falei, isso é tão mais legal se fosse com música Aí eu falei, é Não, vamos fazer o que preenche a gente, né? O que que ama E falei, vamos que vamos Porque é o que a gente ama É o que faz, né? Então, não tem como correr Desistir de correr, de nadar Então, vou a fundo agora Mas você está correndo é muito, viu? Parabéns A música, ela é egoísta No melhor sentido da palavra, né? Ela toma realmente o artista para si E o que eu mais escuto Dos músicos profissionais é isso Enquanto você realmente não se dedica A coisa não anda, não acontece Então, você está no caminho certo Parabéns Ai, muito obrigada Muito obrigada pela presença Que é isso Eu que agradeço o convite Um prazer enorme estar aqui com vocês Super legal o papo Muito obrigada pelo convite Foi um prazer E vamos encerrar, então Convidando quem está em casa Para esse show Isso aí É Amanhã Às 21 horas Lá no Bar do Museu Clube da Esquina O show está maravilhoso Tem música minha Tem cover de Beatles Então, estamos esperando vocês lá Vai ser um prazer ter vocês E o CD As músicas, né? Que você já lançou Quem quiser Está nas Todas as plataformas É só baixar Todas as plataformas Spotify iTunes Google Play Então, está tudo lá Tem o canal no YouTube também Maíra Viana com dois N's Instagram Maíra Viana Music Facebook Tudo a mesma coisa Maíra Viana com dois N's Maravilha Obrigadíssima Ótimo show para você E depois quando o disco ficar pronto Manda para a gente Prazer Samuk Davi Muito obrigada Mais uma vez Pela presença de vocês Estamos juntos Muita luz e muito amor Lembrando sempre que somos todos iguais Isso aí Obrigada também a você de casa Pela companhia Um grande beijo E até amanhã Às 5h15 da tarde Ao vivo Aqui na Rede Minas E a gente encerra, claro Com mais um pouquinho De Maíra Viana E sua música Tchau Eu não sei quem sou Nem quem vou ser Confesso que ainda me escondo em você Yeah Perguntou o que eu queria ser Mas que pergunta indelicada de se fazer Alguém como eu Venha logo sem demora Me dá cola e não me deixa pra trás Me explica que um adeus é até logo E não até nunca mais Venha logo sem demora Me dá cola e não me deixa pra trás Me explica que um adeus é até logo E não até nunca mais Quebrei o relógio pra não decidir O que é que eu quero a partir daqui Yeah É difícil escolher É difícil escolher o que ser Sabendo que vou ser até morrer Até morrer Até morrer Venha logo sem demora Me dá cola e não me deixa pra trás Me explica que um adeus é até logo E não até nunca mais Venha logo sem demora Me dá cola e não me deixa pra trás Me explica que um adeus é até logo Parapapaiá 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 Parapapai 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 Tchau.